Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma resenha de creme de penteado da seda Vi da farmácia, gostei, gostei tipo assim, dos ingredientes dele, sabe? Peguei pra experimentar e ele não é pra cacheada, ele é pra ondulada O resultado está aqui no meu cabelo, já usei ele algumas vezes O que me chamou a atenção nesse produto? Primeiro, é da seda Meu cabelo é uma seda, logo, adoro seda também De leite de coco e água de arroz E água de arroz tem alguns benefícios muito legais pro nosso cabelo E a proposta desse produto aqui é definir sem pesar Porque ele foi feito pra quem tem cabelos ondulados Que são cabelos geralmente mais finos e que se o produto é muito pesado Tem muitos ativos, tipo, oleosos, pode pesar e pode dar ruim Fala na embalagem assim, ó, de gigrigio Eu não sei quem é essa pessoa, até pesquisei no YouTube pra ver, mas não sei, não faço ideia Meu grande segredo, o creme para pentear A fórmula perfeita que define sem pesar, valorizando a beleza natural da nossa juba Agora, leite de coco e água de arroz são nossos melhores amigos Ele é antifreeze, hidrata e define suas ondas Ele tem 300ml, a embalagem é roxinha, um roxinho bem clarinho Não sei se dá pra aparecer aí Verdinho aqui, tem o coco aqui na embalagem Folhinhas de arroz, acredito eu O que eu achei desse produto aqui? É um produto leve Eu percebi que tem que aplicar mais vezes Isso no meu cabelo, a experiência é no meu cabelo Que é um cacheado 3B, tá gente? Lembrando que ele foi formulado pra quem tem ondas Então se você tem o cabelo ondulado, vale a pena experimentar porque ele é um produto leve O meu cabelo é cacheado 3B E ele é um pouco ressecado E ele tem tintura Com isso, precisa de mais uns cuidados Precisa de ter mais ativos no creme de pentear Pra ele ficar bem definido E o meu cabelo, ele define muito facilmente Eu nem gosto de usar um produto que define muito Só que como o meu cabelo é ressecado, esse produto aqui eu precisei de aplicar mais vezes Então no meu cabelo ele não rende Eu usei 3 vezes, ele deve estar por aqui Passei uma vez e tive que repetir Porque eu senti que o meu cabelo ainda precisava de creme E na primeira vez eu achei que o meu cabelo ficou com um aspecto meio molhado Mas é porque eu apliquei óleo de coco nas pontas e não combinou Não deu certo de jeito nenhum Eu gosto sempre de aplicar por conta do ressecamento do meu cabelo Esses dois produtos não combinaram Então se você usa óleo de coco nas pontas antes de finalizar e der certo Me fala aqui se vai dar certo no seu cabelo Porque no meu não deu, ficou todo esfarinhado Com aspecto oleoso e eu não gostei muito Agora sim, ó, o jeito que tá aqui hoje Lavei meu cabelo ontem E aí eu finalizei ele com capricho Porque tem que passar mais produto Não passei mais nada Aí eu acordei com ele assim Aí tinha uns pontinhos ou outros que estavam meio sem definição Eu peguei o produto e passei Mas assim, eu gostei por quê? Porque o meu cabelo não precisa de um produto que define tanto Porque mesmo sendo leve, ó, meu cabelo tá definido Tá vendo? Ó E deixa o cabelo volumoso Não deixa o cabelo muito murchinho Pelo menos do jeito que eu apliquei ontem Ele não segura tanto os cachos Onde é, tá vendo? Onde é ressecado, ó Na verdade ele não é de segurar muito os cachos Pelo menos o meu, né? Mais uma vez, repito Porque ele é um produto leve Mas ele não é aquele produto que vai te dar vários day after Pelo menos o meu tipo de cabelo Se você tem o cabelo ondulado e dá Me fala aqui Mas a proposta dele, gente É a proposta de ser um produto leve Então, consequentemente, não vai ser um produto de te dar day after Aí você vai ter que revitalizar seu cabelo Ou escolher outro produto Se você quer usar o cabelo por mais dias O toque é macio, mas nem tanto Não é aquele produto que desmaia o cabelo É leve, gente Isso aqui é quase multifuncional Um creme básico de ter Mas não de deixar seus cabelos Seus cachos divos Daquele jeito que você quer divar, sabe? No dia que você quiser o cabelo bem despojadão Sem muita definição Sem muita coisa Aí você aplica ele Tá vendo, ó Aqui em cima, como que ele tá? Isso que eu lavei ontem, gente Geralmente eu gosto de gravar vídeo Três, quatro dias depois Porque eu sei que meu cabelo tá lindo Vai segurar os cachos E tá ok Esse produto eu lavei ontem Parece que eu lavei há três dias Porque já tem o volume Entendeu? Ele dá um volume bacana Mas não é de definição Olha só Meu cabelo fica bem definido Aqui assim também, ó Não tá definido Tá vendo? Aqui em Brasília Na farmácia foi sete e pouquinho Sete e quarenta Mais ou menos E eu gosto dos produtos da seda E dessa leveza assim Também é bacana, gente Porque usar só produto pesado Pesado, pesado, pesado Não é legal Aí usar um produto assim Leve Não hidrata tanto os fios assim É um produto leve Mas é um produto ok Pra você usar quase como multifuncional Pra você que tem o cabelo Cresceado, crespo Agora pra onduladas Me contem aqui Como que esse produto age no seu cabelo E é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aqui pra mim Sugestão de dicas De produto da seda Que você acha que eu vou amar Que eu ainda não tenho usado Pra eu trazer aqui no canal Porque o meu cabelo ama seda E seda é um produto muito bom E muito barato Então vale muito a pena Ter produtos da seda em casa Eu espero vocês no próximo vídeo Fiquem com Deus Beijos Tchau